O compromisso da Prefeitura de Uberlândia com a saúde vai muito além dos números. Sua dimensão gigantesca se estende a pessoas de todas as faixas etárias, através de programas de saúde, unidades básicas e unidades de pronto atendimento em todas as regiões do município. Só em infraestrutura foram construídas seis novas UBSFs, totalizando 71 unidades de saúde. Dez UBSFs e quatro UAS passaram por reforma e ampliação, melhorando o conforto e o atendimento a centenas de famílias. E em todas as UAS, troca de equipamentos por raio-x digital, além de novos geradores para algumas delas. Mas as obras não param por aí. Para atender nossas crianças com exclusividade, foi criado o Centro de Internação Pediátrico, para internação de crianças até 12 anos, com 15 leitos de enfermaria. E mais o Centro de Especialidades Odontológicas, que já realizou mais de 1.600 procedimentos. E reestruturação do Campus Municipal de Atendimento à Pessoa com Deficiência, com mais de 16.400 atendimentos. Além da reforma do Centro de Controle de Zoonoses, um forte aliado no combate à dengue, que de janeiro a novembro de 2021, realizou quase 1.200.000 atendimentos domiciliares. A dimensão da nossa rede de saúde é muito mais ampla do que muitos conhecem. E além de complexa, é inovadora, como na criação do Sistema Misto de Atendimento do SEAT, com profissionais do município e corpo de bombeiros. Para ampliar o atendimento às mulheres e prevenir o câncer de mama, a Prefeitura implantou o mamógrafo móvel, reestruturou o consultório de rua, melhorando o atendimento a pessoas em situação de rua, e renovou a frota de veículos com mais 33 ambulâncias e oito veículos administrativos. São números que traduzem o cuidado com a saúde e o respeito às pessoas, com equipes de saúde que se dedicam dia e noite para atender cada vez melhor. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem.